A CIDADE NO BRASIL 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 Amo! Olha a câmera. Amo! 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 Seama empeople! Amo! 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 o que é? Ela não fazia. Eu estou com a casa. É uma segunda vida. Mas eu não sei. Ela não está. Mas ela não está. Você está com a casa em casa? Você está com a casa? Um dia. Não está em casa. Isso está em casa? Se inscreva no canal. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não. Já está, já está. Hoje a dia mais um dia, tem uma alu, aroatei, e aqui é um dia, e aí é um dia. Não, 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 não. Não, não, não. O que é isso? E aí é o que? Mas os moitos aqui é um pouco interagindo. É isso que você consegue ver um pouco interagindo. Deixa eu pegar a bola na bola. Ok. Aqui é o pôr sem a bola. Aqui é o pôr sem a bola. Olha. Como eu estou dizendo? Olha. Muito bom, senhora. Depois de estarmos mais quietos. Gostaria de saber que a luz está sempre steadigando? Gostaria de saber em todo mundo. Gostaria de saber que o fogo está sentado. Então depois, a gente provee que eles me acharam. Sim. A gente vai pegar. Não, não. A gente vai pegar. A gente vai pegar. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? O que é que a gente vai fazer aqui? Sim. A gente vai pegar a comida. A comida que você quer fazer aqui. A comida que você quer fazer aqui. Tem que ter Okay Em Um Então Então, dentro dos dias com as imagas-mas estão e pronto. Então, você pode ir à sua casa? Sim. Àаете, você pode ir à sua casa. Você tem. Ok, vamos com você. Agora eu vou te mostrar a minha câmera topo. Você está aqui. Eu sou uma ter sua casa. oi 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 o Primeiro Sim. Você vai dar a sua mão, amam. Olha se você tem alguma coisa. Olha! Estes louvando. Estes louvando. Apenas, você vai dar uma receita? Estes louvando. Estes louvando. Estes louvando. Estes louvando? Estes louvando? Estes louvando também. Estes louvando. Estes louvando então? Não, está. Não. Estes louvando. Estes louvando. Estes louvando. Estes louvor? Estes louvando? Estes louvando agora. Estes louvando, está derrôced por um salão mais carlos? deixa de bom o tá Adu, adu. Adu, adu, adu. Adu, adu. Salat. Adu, salat. Não, não. Adu, não. Adu, não. Basta, adu. Adu, adu. Adu, não. Adu, não. Adu. Adu, não sabe? Nogodря... Essa está... Não... A gente não chama pra isso. Sabina? É bem. Essa é a cabeça dela. É bem? A cabeça dela é de cima. Não. itirei dela pra aqui. Não. Não. Vamos abrir a cara dela. Seis aqui. Vai abrir a cara dela? Vamos na terra ela. eu vou fazer um pouco de salão mas a gente vai comer tem 3,4,5 a gente vai comer não, não não, não então eu vou fazer isso quando eu vou fazer isso quando eu vou fazer isso depois de comer a gente vai fazer isso agora eu vou falar agora eu vou fazer a minha vida eu vou falar sobre o que eu estou fazendo em em quem não ? Porra que você vai ter de acordo com ela? Ela vai ter água. ? Por isso mesmo que você vai comer? Vou ter de acordo com a gele faster. Então, eu não tenho o fofo! Então a frente dessa das criação ficará muito lenta. Eles ficam com o gosto muito daí. Apesar, então as almas existem é correctly. Eu foi reading走了 5 Versos, Srázmy quando forANGER nos conhecem. Queria Jeca estamosihen a comer o SHRRRGgel legal. E mas a gente quem é? Mas a gente o que sabe? O que você está? Não, sim. O que você está dizendo? M Willa? Você acha que ela é? Ahorita! que deu o chá de me agostar um que isso que isso olha é que eu vou fazer vamos ver Se você quiser nos tens de repente não temos? Sim, eu quero deixar vocês nossos fingers para. Que você quiser fazer? A minha... Eu vou fazer a minha cabeça. A cabeça pagou? Uns o quiero, não, mas não me esqueçam, não, não me esqueçam. é o meu filho o meu filho como é eu já me disse Vamos? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que está tudo bem? Vamos lá, vamos lá. Por outro lado. Onde está? Esperamos. Deixa o seguinte. De nada. Os oros más monófos? Protege-2 do por diante. Ó, os p Si. Está jako fifteen minutos. itos? Para que? Sim, per 2013 no mudo. O que é isso? A gente vai pegar. MÚSICA MÚSICA Manual MÚSICA MÚSICA . . . . . . O nudo está no final, que química e se deixou. Vamos lá. Vamos lá. Aqui vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. . . . . . E aí E aí E aí E aí E aí E aí o fogo já está acabando eu estou deixando eu estou deixando Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. se assustou no se assustou se assustou já tudo se assustou conselho não é o o o o o o o o o a o que é? a gente vai testar o que é? eu vou ver eu vou testar o que é? é tem que ir mix tem que ir lá tudo isso tudo isso tudo de novo tem que ir lá eu vou testar Então vamos lá. Vamos também se testar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse ficará amando. O que é isso? Se inscreva no canal. Música quê CHIN Música 候 P thyme agora música 現司 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 A Daniela? Não. Ei? Ei, eu não escuto. E escuta o sol.